Hey, how are you? Are you ok? I hope so. Eu espero que sim. E aí, vamos para mais uma semana e está na hora de começar a trabalhar. Are you ready? Let's start. Olá, galerinha linda! E aí, vamos falar de novo sobre clothes and accessories? Só que hoje nós vamos falar sobre coisas novas que ainda não aprendemos. Let's go! Olá, quero saber de vocês, como é o nome dessa peça de roupa? Isso mesmo, calça jeans. Então, nós vamos falar somente jeans. Em inglês, tudo que for de jeans, nós falamos somente jeans, ok? Tudo que for calça, certo? Let's repeat, jeans. Mais uma vez, jeans. De novo, jeans. Very good! E essa calça aqui? Ela tem uma outra cor, né? Mas não deixa de ser? Isso mesmo, não deixa de ser jeans. Very good! Repeat, jeans. Mais uma vez, jeans. Mais uma vez, jeans. Excellent! Depois do jeans, nós temos uma saia, isso mesmo. E como é que será que eu digo saia em inglês? Então, toda vez que nós falamos saia, independente do tamanho dela, se for mini saia, uma saia de comprimento no joelho, ou aquelas muito longas, elas sempre vão ser chamadas de... Skirt. Skirt. Isso mesmo, parabéns! Olha essa! Essa é bem diferente, né? Essa até parece uma de festa. E como é que eu vou chamar essa peça de roupa? Yes! Skirt. Repeat. Skirt. Mais uma vez. Skirt. Skirt. Só vocês agora, foi? Very cute! Essa peça de roupa, ela é muito usada pelos homens, né? Especialmente quando eles vão a um casamento, quando eles têm um compromisso mais formal. E como será que eu digo gravata em inglês? Tie. 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 É quase como se falasse pai, só que com a letra T. Tie. Mais uma vez. Tie. Só vocês agora. Yes! Tie. E essa vermelha aqui? How do you say gravata in English? Você se lembra? Yes! Tie. Yes! Tie. Repeat. Não escutei. Mais uma vez. Tie. De novo. Tie. Very good! Essa aqui, você sabe o que é em português, certo? E em inglês? Você lembra? Você já aprendeu? Será? Não, né? Vamos aprender agora com a teacher. Olha lá. Shoes. Aqui eu tenho a foto de um só, mas são dois sempre, não é verdade? Então, nós temos que falar no plural. Shoes. Mais uma vez. Shoes. De novo. Shoes. Very good! Olha só! Pode ser tanto feminino, quanto masculino, mas o nome dele vai ser o mesmo. Shoes. Esse agora que você está vendo é feminino, mas como você diz em inglês é... Shoes. That's it. Very good! Esse aqui é a paixão da maioria dos meninos, não é? Claro que meninas também usam, mas os meninos são apaixonados, não é verdade? And how do you say boné in English? Cap. Repeat. Cap. Cap. Mais uma vez. Cap. Muito bem! Vamos treinar mais uma vez? Só que agora, que cor é esse cap? Que está aparecendo na sua tela? Yellow. Very good! Yellow cap. Mais uma vez. Yellow cap. Excellent! How do you say boné in English? Cap. That's it! Depois do cap, eu tenho o chapéu, que é um pouco diferente do cap, não é verdade? E como será que nós dizemos chapéu? Olhem lá! Hat. Hat. Esse não enrola a língua, porque começa com H. Hat. Mais uma vez. Hat. Hat. Very good! Olha esse que bonito! Como se diz chapéu em inglês? Yes! Hat. Repeat. Mais alto, eu não ouvi, vou repetir vocês depois de mim. Hat. Oh, ok! Oh, que voz alta! Muito bem! De novo, então, para eu ouvir bem mesmo, como eu ouvi agora. Hat. Excellent! Quem aí gosta de usar esses tipos de óculos, né? São óculos de sol, não é verdade? Então, vamos ver como é que nós falamos? Sunglasses. Só que agora vamos falar mais rápido. Sunglasses. Muito bem! Let's repeat once more. Sunglasses. Sunglasses. Mais uma vez. Sunglasses. Very good! E esse? How do you say óculos de sol in English? Você consegue se lembrar? É um nome mais comprido, não é verdade? Será que você vai se lembrar? Muito bem! Sunglasses. Let's repeat. Sunglasses. Mais uma vez. Sunglasses. Very good! Depois dos sunglasses... Os chinelos que nós usamos todos os dias. Como será que a gente diz? Olha lá! Flip flops. Flip flops. Mais uma vez. Flip flops. Legal de falar, não é? Então, repete com a teacher. Flip flops. Flip flops. Qual é a cor do seu flip flops? Olha que colorido esse aqui. Como é que é mesmo que nós falamos chinelos em inglês? Flip flops. Muito bem! Let's repeat once more. Vamos repetir mais uma vez. Flip flops. Flip flops. Muito bem! Para a gente poder passar para o próximo accessory ou para a próxima peça de roupa, eu preciso que vocês repitam mais uma vez. How do you say chinelos em inglês? Yes! Flip flops. Flip flops. Muito bem! E esse agora? É um moletom, não é mesmo? Só que vocês estão percebendo que ele tem um capuz. Então, por ele ter aquele capuz, todo moletom que tem capuz, nós chamamos de hoodie. Hoodie. Vamos lá! Olha só vocês, de novo. Hoodie. Mais uma vez. Hoodie. Muito bem! Olha esse hoodie. Qual a cor é a hoodie? Sim, é o orange. Muito bem! Let's repeat. Hoodie. Mais uma vez. Hoodie. Antes de passar para o próximo, vamos lá. De novo. Hoodie. Eu não escutei. Eu quero mais uma vez. Yes! Hoodie. Vocês usam esse accessory aqui? Com certeza, né? Quando está chovendo, nós usamos bastante. Então, como você diz guarda-chuva em inglês? Olha lá! Umbrella. Nesse aqui, a gente enrola a língua. Umbrella. Mais uma vez. Umbrella. Umbrella. De novo? Umbrella. 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 E... What color is this umbrella? It is blue. Ok. Então, repite. Umbrella. Mais uma vez. Umbrella. Ok. E agora? O que está aparecendo na sua tela? Um par de tênis. Sim. Como você diz tênis em inglês? Sneakers. Repite. Sneakers. Mais uma vez. Sneakers. Vamos repetir de novo. Sneakers. Excellent. E esse aqui? Como é que eles são chamados? Yes. Sneakers. Sneakers. Eles são chamados de sneakers porque eles também são tênis. Muito bem. Vamos repetir. Sneakers. Once more. Mais uma vez. Agora, para terminar a repetição dos sneakers. One, two, three. Yes. Sneakers. E essa peça de roupa aqui? Você já usou? Você tem alguma? Você usa? A teacher tem uma. Uma. Ou duas, talvez. Mas eu lembro que eu tenho uma cinza. E como é que será que eu digo colete em inglês? Vest. Repeat. Yes. Vest. Bem fácil, não é? Então, como é que você fala colete em inglês? Vest. Muito bem. Esse aqui parece mais de festa, né? E ele parece que é masculino. Ele parece até aqueles que os noivos usam para casar embaixo do paletó. Não é verdade? How do you say colete in English? Vest. Isso mesmo. Parabéns. Repeat. Everybody. Todo mundo repetindo. Vest. Yes. Depois da vest, nós vamos falar da roupa de banho. Vocês estão vendo aqui um maiô, certo? Que é feminino. Mas essa palavra que a teacher vai ensinar, ela também serve para roupas masculinas. Olhem só. Swimsuit. Swimsuit. Então, quando eu falo swimsuit, eu estou falando de roupas de banho, independente dela ser masculina ou feminina. Combinado? Swimsuit. Repeat. Swimsuit. Swimsuit. Muito bem. Olhem aqui a outra roupa de banho que eu coloquei. Agora eu coloquei um biquíni. Você em inglês pode falar biquíni, como português. Ou então, você pode falar swimsuit. Isso mesmo. Parabéns. Então, vamos repetir? Swimsuit. Swimsuit. Mais uma vez. Yes. Very good. Swimsuit. Ok. E agora? Não é mais chinelo. Agora é uma sandália. Então, você vai falar sandália. Sempre é o par, né? É como shoes. Então, eu tenho que usar o S no final. Sandália. Sandália. Vamos repetir. Sandália. Mais uma vez. Sandália. De novo. Sandália. Yes. Very good. Será que essa daqui também é considerada sandália? Sim. Sabe por quê? Ela tem o mesmo estilo de uma sandália feminina. Porém, essa é masculina. Então, tudo que for considerado sandália, sendo masculino ou feminino, nós vamos chamar de... Sandália. That's it. Everybody now. Come on. Sandals. Once more. Mais uma vez. Sandals. De novo. Sandals. Excellent. E depois das sandals, o que nós temos? Nós temos aquilo que nós usamos na hora de dormir. Olha lá. Pajamas. Repeat. Pajamas. Mais uma vez. Mais uma vez. Pajamas. Pajamas. And this. What is this? Pajamas. 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 Mais uma vez. Pajamas. 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 Continuous. Continuous. Pula mais uma linha. E... E agora, nós vamos escrever as palavras novas. Jeans. Calça jeans. Skirt. Saia. Tie. Gravata. Shoes. Sapatos. Feminino ou masculino. Cap. Boné. Hat. Chapéu. Sunglasses. Óculos de sol. Flip-flops. Chinelos. Hoodie. Moletom com capuz. Umbrella. Guarda-chuva. Sneakers. Tênis. Vest. Colete. Swimsuit. Roupa de banho. Feminino ou masculino. Sandals. Sandálias. Também feminino ou masculino. E por último, pajamas. Que é o pijama. Terminou de copiar? Olha o que você vai fazer. Você vai tirar uma foto e vai enviar para a teacher através da plataforma ou então me mandar lá no WhatsApp, identificando o seu nome e a sua turma. Combinado? Por que, teacher? Porque vocês já sabem que eu preciso, para anotar a presença de vocês, a tarefa cumprida. Certo? Não pode deixar mais só o ok. Eu preciso das fotos. Combinado? Eu estou esperando a sua foto com a sua tarefa totalmente cumprida. Ah, yes! É o fim de mais uma semana de aula de inglês. As semanas estão passando rápido e logo, logo eu espero poder te encontrar lá na escola. Mas, enquanto isso não acontece, a teacher vai fazer aqueles mesmos lembretes. Lembre-se de acessar a plataforma todos os dias. Lembre-se que para eu poder validar a sua presença, eu preciso das suas tarefas em fotos ou áudio, se for possível. Certo, você tem as opções de me mandar pela plataforma ou pelo WhatsApp. Não tem o WhatsApp da teacher? Chama a dona Sandra. A dona Sandra tem o meu telefone e pode passar para a sua família me enviar os arquivos. Combinado? Eu estou lá no grupo da sala de aula de vocês. Então, formas alternativas de mandar para a teacher não faltam. Eu só preciso que você cumpra com a sua parte. Combinado? Estou aguardando. Desejo a você uma semana muito iluminada. Desejo a você o melhor possível. E falo mais uma vez. Estou com saudades. Kisses. Bye, bye.